Fala cambada, mais um videozinho aí se iniciando no canal né E aqui ó, está fazendo uma revisãozinha aqui WRV O bizu que eu quero dar pra vocês aqui é uma ideia De quando você coloca aí um combustível bom no seu carro Como fica aí ó, a sua admissão, tá Quando o combustível que você coloca aí na pista é ruim Aí dentro fica uma crosta preta Irmão, parece um carvão E isso vai pra dentro do motor também Ah Felipe, mas aí a sujeira não acontece nada demais Acontece sim, porque esse carvão Ele vai lá pra cabeça do pistão E aí começa a virar um carvãozinho E esse carvão ele fica sempre incandescente Então antes do seu combustível bater lá Pra completar o ciclo dele Ele já está queimando E aí ocorre o que? Uma queima excessiva de combustível Ocorre que o seu carro começa a gastar mais combustível né E aí você fala, pô meu carro está consumindo pra caramba O que que pode ser? Pode ser simplesmente O seu motor já carbonizado por dentro Por um simples fator Combustível ruim, combustível barato Que você chega aí no posto Aí você vê Pô, baratinho Trinta centavos a menos Vou colocar esse aí Que esse aí é Esse tá bom Vou economizar um dinheiro Só que você vai economizar um dinheiro Por um lado E pelo outro Você vai gastar Mais, tá? Então galera A ideia é essa aí Tô meio aqui intocadinho Porque Já começou a incomodar né Então Tá estranha as coisas por aí Então meus vídeos começaram a incomodar né Mas Não vou parar de filmar Não vou parar de Passar O bisu aqui pra vocês Pra vocês que são da área Pra você que não é da área Pra você que é Dono de rondinha Independente do que for acontecer Eu Vou continuar passando O que eu Estou Passando pra vocês Sem Problema Algum Tá? Então É assim que funciona a vida Irmão Quando começa a incomodar É porque tá ficando bom É porque você está no caminho certo E eu fiz o vídeo aqui pra Ajudar a galera Não fiz vídeo Pra mostrar nada de mais É um vídeo que eu faço Pra ajudar vocês que são donos de ronda Vocês que são Mecânico E começou já Aquela história né parceiro Você que faz o bem Não tem jeito O mal sempre vai querer vir Te atrapalhar Mas eu Não vou desistir E eu não vou parar de filmar Independente que seja Aqui Ou fora daqui Eu vou continuar filmando Então Os vídeos vão ser assim Mais pra frente Nos finais de semana Que eu tiver Na oficina Eu faço um vídeozinho Mais tranquilão Né? Podendo filmar mais a área E Aquelas respostas que eu faço Em casa Que vocês já estão acostumados Aí E se você chegou nesse canal Agora tá vendo esse vídeo Assim né? Caio de paraquedas Meu nome é Felipe Trabalho na ronda Há 8 anos E esse canal eu fiz Pra quem é da área Pra quem não é da área Ou simplesmente Você quer dono de rondinha E quer ficar por dentro Dos seus bisous Tá bom galera? Então Enquanto eu estiver filmando Por aqui por dentro Vai ser assim Meio como? Mostramos só o motor Minha cara E a gente troca a nossa ideia Aqui Troca a nossa formação Então a hora que der ruim Ou der bom também Né? A gente acha que dá ruim Por um lado Mas as vezes dá bom Pelo outro lado Tá? E a gente vai se falando E vai conversando por aqui O vídeo aqui é esse A única coisa que eu peço Pra vocês nesse canal É se inscreve no canal Dá o teu like Tá? Você vai ajudar muito O canal a crescer E é o seguinte Deixa o meu Instagram Aqui embaixo Nos comentários E meu e-mail Se quiser entrar em contato Comigo É só chegar lá E chamar Lembrando vocês Que tem um grupo Fechado no Telegram O grupo é pago E se você tiver interesse É só chamar lá Chama aí no Instagram No meu e-mail Que a gente desenrola E vê como faz Tá bom? Forte abraço E enche aqui embaixo Comentários Que você quer saber Se você tem Alguma curiosidade de Honda Que uma vez por semana Eu faço um vídeo Elaborando Respondendo Todos vocês do canal Tá? Forte abraço Felizmente é assim, né? Vou ter que fazer Os vídeozinhos aqui Meio escondidinho e tal Não gosto disso Mas É assim que funciona Não tem jeito Tá? Forte abraço, galera Tchau 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 Tchau